Lembrando daquela hora que eu fiquei um pouquinho afastado e meu filho ficou me procurando. Uma voz mandando eu dar um perdido em meu filho. Dar um perdido nela, dar um perdido nela. Tu agora tá se passando pra isso, é? Tu agora tá dando cabimento a caralho de vós, cacete? Se pega com Deus, isso é coisa do inimigo infeliz. Foi a voz que mandou. Vai na voz que tu toma no caneto direitinho. Dar um perdido nela, lobão. Vai se divertir. Por que você não fez isso, seu bicho safado? Por que você não fez isso? Pra você ver. A voz era bonita, eu falava mais em inglês. Eu entendi o inglês da voz, eu tô fruento no inglês. A voz dizia. Para com esse negócio de voz, eu tenho ódio disso. Para, que isso é coisa do rabu do diabo. Para com isso. Vou pegar no rabo dele. Homem, no rabo dele, para com isso. Semente vazia que não se pega com Deus, bicho. Poxa, preencher. Vai dormir, vai, caralho. Vai dormir que tem o maior sonho, cacete. Vai dormir. E... E tipo o Haifat. E tipo o Haifat. E tipo o Haifat. Obrigado.